São Pedro Pau d'Arca, aqui na Catinha Grande, município de São Eduardo Ceridó. Só Deus para fazer uma coisa linda dessa. No meio de um matagal danada, coisa linda dessa. Esse é mais um vídeo liberando eles, mostrando a natureza. Olha que perfeito essas flores. Lindas. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto